5.5 aniversário tá chegando e eu te faço a seguinte pergunta Você tem diamante o suficiente para gastar no novo Xtreme que vai chegar no One Piece Bolt Rush? Se a sua reporta for não Fica comigo nesse vídeo que eu irei passar umas dicas que vai te ajudar a ter muito diamante E economizar para o próximo Xtreme que vai chegar no jogo Opa rapaziada sejam muito bem vindas a mais um vídeo aí de One Piece Bolt Rush no canal Galera como vocês sabem dia 27 amanhã no caso né segunda-feira 7 horas da manhã teremos uma nova live aí da Bandai né com anúncio de um novo personagem Xtreme Muita gente tá dizendo que vai ser o Rob Luce né por conta do vazamento Por conta do vídeo em si né da Bandai com o trailerzinho E nesse vídeo eu quero resolver trazer algumas dicas aqui muito importantes né Principalmente para a galera que é nova no One Piece Bolt Rush Eu vejo que tá chegando muita gente nova aqui no canal E é claro é priorizar também a galera que é antiga do canal também beleza Mas seguinte pessoal amanhã no anúncio da live da Bandai teremos sim diamante Como costume todo aniversário que a Bandai vai fazer no jogo né Um trailerzinho e também na live ela anuncia que a gente vai ter diamante né Tanto no correio quanto no login e até mesmo naquele evento né de battle Que você vai tá jogando as batalhas ali de evento e você vai tá ganhando diamante né Claro que é uma quantidade muito alta se tratando do aniversário Pro pessoal que é novo no jogo tá querendo criar um re-roll ou iniciar uma conta Galera é o seguinte Antes de tudo de vocês estarem começando uma conta nova no jogo Priorizem diamante tá Não fiquem gastando em qualquer banner Não peguem aí 50 diamante que a Bandai deu ali pra você E você vai lá e gasta achando que vai ter a sorte Claro pode ser que você consiga o personagem Pode ser Mas muitas vezes os banners que vem de personagem extreme né Esses banners aí bem raros assim digamos Eles são os personagens que custa na faixa de 3 mil diamante 3 mil e 500 Então é muito difícil você que é iniciante Ou você que é antigo no jogo Tem uma quantidade muito baixa de diamante E sair, gastar e pegar É muito difícil A menos que você guarde o diamante pessoal Estamos aí na metade do ano aí né De 2024 Daqui final do ano certeza Que a Bandai vai dar mais diamante Então se você está nesse exato momento Assistindo esse vídeo Quiser economizar diamante Para um personagem futuro no jogo É o que eu recomendo Por que galera? Porque se você guardar diamante agora É mais pra frente Você vai economizando Eu sei que tem a semana que a Bandai Ela dá 5 diamantes É pouco Claro que é né rapaziada Mas vocês vão estar economizando aí né Esse diamante E assim que chegar um personagem Muito da hora né Que vocês querem muito E claro Lembrando Todo personagem Xtreme Que chega aqui no jogo Eles vão chegar muito quebrados né Vão realmente mudar o meta Vão ser muito fortes Mas depois de um tempo A Bandai vai colocar um personagem Para estar cauterando esse personagem Então Você que está querendo gastar agora Nesse exato momento Nesse personagem Xtreme Saiba de você Não sair gastando Todo diamante de vocês No banner Vou lá gastar afobado Não faz isso Porque você vai estar Jogando fora seu diamante Claro A menos que você tenha Para garantir o personagem Tudo bem Mas agora Se você tem pouco diamante E não conseguiu pegar o personagem Vai por mim Você vai ficar muito triste Principalmente Que você for aquela pessoa Que tem pouco diamante na conta E você vai ver Sua conta zerando ali O diamante entendeu Então Eu já passei por isso Já gastei em vários Banners aí Que acabei nem conseguindo E a minha recomendação É essa Beleza Diamante no jogo Ele é muito tranquilo De você estar guardando Não ficar gastando Em qualquer coisa Mas a maior dificuldade Realmente das pessoas Na hora de guardar Algum diamante no jogo É economizar Porque vai estar saindo Muito banner E a pessoa fica Naquela tentação De estar querendo Gastar no banner Achando que vai pegar Pessoal Uma dica Muito importante Tanto para quem é antigo Para quem é novo Para quem é novo Essa aqui é a mais importante Comece em um re-roll Tranquilo Porém Fiquem com a conta Não fiquem fazendo Vários re-roll Porque você vai estar Perdendo muita coisa No jogo Principalmente medalhas Pessoal Medalhas no jogo Vocês sabem Que as medalhas de evento Elas são Digamos assim Uma das medalhas Mais raras do jogo Então se você iniciar O re-roll agora No aniversário Depois do dia 29 Você iniciou O re-roll Fez a conta Pegou o personagem Eu recomendo Vocês ficarem Com essa conta Não saírem Trocando ela Porque pessoal Você conforme vai Fazendo muito re-roll Você vai estar Perdendo sua conta O progresso dela Você vai estar Perdendo medalhas Que é o mais importante No jogo E além disso Você está perdendo A diversão do jogo Que é Por mais Vamos dizer Que o mais Que o pingue É horroroso No jogo A real Aqui o fato É esse Mas não deixa De ser um jogo Divertido Mas para quem Gosta de colecionar Ou também gosta Do universo De One Piece Vai gostar muito De toda vez Chegar um banner E você conseguir Ele no garantido Por isso que é muito importante Você ter uma quantidade Muito boa Só para você Estar garantindo Os personagens Hoje em dia Os personagens Extrames Estão chegando Num valor Absurdo De você estar Pegando eles No banner Então se acaso Você quiser Algum personagem Extrame De volta no jogo Começa de agora Vai guardando Seu diamante Que já no ano Que vem Ou no decorrer Desse ano Também Você vai ter Uma quantidade Bem legal De diamante Já vi gente Chegando A mais de Cinco mil Diamante No jogo Então Se você quiser Muito disso Diamante Não gasta Dinheiro No jogo É o ideal De você ficar Guardando Qualquer diamante Que a Bandai Vai dar Para você Ela deu Cinco diamante Ela deu Dois diamantes Ali no evento Tudo bem Vai lá e guarda Não fica gastando Em qualquer coisa Por mais Que você fica Naquela ansiedade Eu sei que Ranqueada É muito difícil Porque Querendo ou não Os caras Vão estar muito Pados Vão ter muito Personagem Ali forte Mas se você Tem uma Compia Ali Que está Conseguindo Tancar Na ranqueada Joga com Ela Mas no decorrer Tenta evoluir Sua conta Tenta pegar Pelo menos Algum set De medalha Que vai te ajudar Tem as medalhas Coloridas Que na minha visão Não vai mudar Muito assim No jogo É só uma estética Mesmo Mas eu acho Muito legal Quem tem as medalhas É bem bacana Na hora de estar jogando Por mais que Não vai mudar Nada Na gameplay Mas você Que está querendo Montar Uma conta Legal No jogo Eu recomendo Muito mesmo Vocês estarem Investindo nisso De vocês começarem Nesse exato Momento Depois do aniversário Daqui dois dias No dia 29 Amanhã Teremos O anúncio De um Extreme E depois No dia 30 Talvez Eles vão estar Dando diamantes Para a gente No login Em evento Também E é claro Dia 1º Que teremos 1º de agosto É o pvp Ranqueada Com amigos Então isso aqui Vai ser Muito bom Para a galera Que vai querer Subir ranqueada Isso aqui Para quem é F2play E está iniciando No jogo É muito ótimo Porque você vai Poder estar jogando Com seus amigos Que já são Um nível mais alto E você vai conseguir Subir tranquilamente Claro pessoal Se o seu amigo Estiver no mesmo Rank que você Beleza Para quem é Antigo no jogo Já sabe A mesma coisa Mesmo padrão De você estar Guardando diamante Não ficar gastando Eu sei que eu falei Muito aqui Do diamante Mas pessoal Que você é Antigo no jogo Tem muita Personagem Na sua conta Não se preocupa Em você estar Pegando o próximo Extreme Se você não tiver Uma quantidade Boa Economizem Porque final de ano Vai ter muita Coisa boa E tem que falar Também Que teremos Um segundo Extreme Sendo anunciado No mês que vem Se eu não me engano Não sei exatamente A data Mas a gente vai ter Dois extremes Chegando no jogo Então se você Já tem diamante Para garantir algum Espera um pouco Vai com calma Não saia gastando Afobado No personagem Pode ser que você Não goste Dele Beleza Mas em questão A diamante A evento Aproveitem O máximo Que vocês conseguirem Economizem Com certeza Até o final do ano Vocês vão estar conseguindo Uma quantidade Muito boa Principalmente Se você está Querendo Algum personagem Extreme No jogo Como por exemplo Já voltou O Lau e o Kid Já voltou A Yamato E também O Ace As duplas Então tem muito Personagem Que está voltando No jogo Que é a pegada Que a Bandai Está fazendo O pessoal Está gastando Diamante Para a chegada Do extreme Não ter Diamante Suficiente Para vocês Estarem garantindo Então Passei aqui Algumas dicas Muito importantes Na minha visão De jogo Para vocês Estarem Economizando Estarem Aproveitando O evento Aproveitando Também O login Bônus Que a maioria Depois do aniversário Eles colocam Um login Bônus Bem interessante E é claro Principalmente Alguns banners Se for um banner Favorável Para você Por exemplo Aquele banner Que dá fragmento Que é um banner Barato Aí vale muito A pena Pelos recursos Diamante Fragmento As moedas Você vai Estar upando A sua conta Tranquilamente Mas não vai Sair gastando Tudo a toa Senão Você vai Ficar zerado Beleza Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Essa dica Para vocês Já aproveitem Assistem os outros Vídeos aqui Do canal Para vocês Não perderem Mais nenhum Conteúdo De One Piece Aqui Fechou Vídeo diário Tamo junto E é nóis Fui Tchau Tchau Tchau